Olá, começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Empresários, membros da Amcham, uma associação comercial presente em mais de 100 países, manifestaram hoje apoio às reformas estruturais apresentadas pelo governo. Veja na reportagem de José Luiz Filho. Principal palestrante do seminário sobre a retomada do crescimento e alternativas de crédito e capital organizado pela Câmara Americana de Comércio, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, recebeu do presidente do Conselho Administrativo da entidade um manifesto de apoio às reformas estruturais propostas pelo governo. As reformas não podem parar. Atravessamos a mais profunda recessão de nossa história e a economia começa a dar sinais de recuperação. O Brasil conseguiu criar uma oportunidade única para avançar em pautas há muito tempo demandadas que precisamos seguir em frente. Apoio considerado de extrema importância pelo ministro da Fazenda. Esta carta da Amcha, dando um apoio forte à agenda de reformas no Brasil, isso é importante, porque significa uma parte relevante do setor empresarial brasileiro e que mostra principalmente uma confiança de que o Brasil vai continuar exatamente prosseguindo na sua agenda de reformas e também uma confiança no sentido de que estamos trabalhando dia e noite com foco na economia, nas reformas. Henrique Meirelles apresentou aos empresários dados da recuperação da economia, queda da inflação com aumento do poder de compra da população, redução do endividamento de empresas e das famílias, estabilidade da taxa de desemprego com geração de novos postos de trabalho. Um cenário que, na opinião dos empresários, traz confiança e otimismo ao mercado. No longo prazo, as perspectivas são muito positivas e o empresariado em geral está bastante animado para investir. Com base na melhora de indicadores da economia, resultado segundo o ministro da Fazenda das reformas estruturais e medidas já aprovadas, Henrique Meirelles defendeu a necessidade das reformas que ainda estão em debate no Congresso e afirmou que é hora de toda a sociedade cumprir essa missão. Para Henrique Meirelles, o Brasil já deixou para trás a maior crise econômica da história, mas é preciso aprovar o quanto antes as reformas da Previdência e Trabalhista, que, segundo ele, terão efeitos duradouros. As reformas devem e, na minha avaliação, serão feitas de uma maneira que seja sustentável e que, de fato, assegure o equilíbrio fiscal do país aí nas próximas décadas. O secretário-executivo do Ministério da Agricultura falou nesta tarde sobre os abscessos encontrados na carne brasileira exportada para os Estados Unidos. Até o momento, tudo aquilo que os Estados Unidos nos colocou na carta, nada coloca em risco a saúde pública. Isso é importante que fique claro. E, mais uma vez, nós reafirmamos a qualidade do sistema de inspeção federal. Como já disse, infelizmente, com os reflexos da Operação Carne Fraca, nós podemos sentir claramente nos mercados internacionais, paira um clima de insegurança, de incerteza, de desconfiança em relação à inspeção federal brasileira. Mas, mais uma vez, nós reafirmamos. Nós sabemos o que estamos fazendo e o sistema de inspeção federal brasileiro é robusto, funciona e foi atestado por mais de 150 países. Não fosse assim, nós não teríamos condições de exportar para todos esses mercados. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, comentou o assunto. Por telefone, ele disse que o governo está finalizando uma nova forma de inspeção das carnes nos frigoríficos. Segundo ele, essa nova metodologia vai ser mais rigorosa. O ministro falou também sobre a suspensão temporária da venda da carne brasileira, que é exportada in natura para os Estados Unidos. Como é uma suspensão temporária, nós estaremos na semana que vem trabalhando para finalizar os planos que já vimos fazendo aqui no mapa. E eu pretendo, assim que possível, assim que os americanos receberem as informações do Brasil, me deslocar até os Estados Unidos para que a gente possa fazer as discussões necessárias e restabelecer esse mercado tão importante que o Brasil conquistou nos últimos anos. Assim como comemoramos quando fomos liberados, lamentamos agora, nesse momento em que fomos suspensos. Mas também há que se entender que nós estamos exportando carne para o maior concorrente que nós temos em todo o mundo. E há uma pressão muito grande por parte dos produtores americanos, desde a época da liberação, para que haja embargo que não se permite a chegada de carne brasileira lá. Então, nós concordamos com a posição americana, das reclamações americanas. Nós vamos corrigir, porém, temos que lutar porque o mercado é um mercado bastante importante. A prévia da inflação oficial do mês de junho registrou 0,16%, abaixo da taxa de 0,24% de maio. Segundo os dados divulgados pelo IBGE, esse é o menor índice para meses de junho desde 2006. Responsáveis por quase metade das despesas dos brasileiros, os grupos de alimentação e bebidas e de transportes foram os que mais contribuíram para a queda da inflação. Ficaram mais baratos produtos comprados para consumo em casa, como tomate, frutas, óleo de soja e pescado. Todas as regiões pesquisadas pelo IBGE registraram queda nos preços em junho. E a Petrobras avalia abrir o capital da BR distribuidora, isto é, permitir que as ações da empresa sejam vendidas na Bolsa de Valores. A proposta foi encaminhada ao Conselho de Administração da companhia. O anúncio em primeira mão foi feito pelo presidente da Petrobras, Pedro Parente, durante a palestra de encerramento de um encontro com representantes do mercado de capitais e investidores estrangeiros realizado em São Paulo. Nesse momento parece que realmente, dadas as condições de mercado, esta deve ser sim uma alternativa que venha a ser aprofundada. A abertura de capital é a venda de ações de uma empresa no mercado. No caso da BR distribuidora, segundo o presidente da Petrobras, a abertura vai trazer mais recursos para a companhia. Mas a medida ainda precisa ser aprovada pelo Conselho Administrativo da empresa, que vai realizar estudos para definir o percentual de ações que serão colocadas à venda, a forma como será feita e outras questões relativas a essa abertura de capital. A primeira etapa é o nosso conselho aprovar este encaminhamento, o que deve fazer provavelmente, deve discutir, né? Porque a decisão, ele, só saberemos depois dessa discussão, deve ser no início de julho. E depois temos que aprofundar aquelas medidas que são naturais no processo como esse, para que a gente possa, então, fazer esta abertura de capital. E depois... E depois... E depois... E depois...